Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se não tem prazo ainda, não deram uma data, provavelmente essa estação será reconstruída. A CPTM também informou que a estação Jardim Belval, Jardim Silveira e Quitaúna estão passando por modificações e vão receber acessibilidade. A CPTM também informou que a gente vai ter uma data, profunda, das vezes apenas uma data, e a gente vai ter uma data, não deram uma data. A CPTM também informou que a gente vai ter uma data. Mais que cada oportunidade nos após participar o témлавialismo da justiça do mercado que a gente nos enxerga quando alcança o sorte de cada oportunidade o lucro do concreto e o serviço de calidade uma estrutural que é o de agil, que a gente consegue gerar muçulões, se a gente gosta deвигar em uma das ruas, e, com a elas, as outras são tiradas por uma cidade de hoje, a cidade pode concorra, que é uma coisa de dificuldade, que é uma coisa de necessidade, de uma sociedade orientalidade.